Jeová Ele é Deus do mundo Jeová Ele é Deus do mundo Ele sobe Jeová Ele está no binu He iskon Do the Lord Jeová Quando Deus quer fazer Ele me enano e님 Quando manda mensal Ele vai se exagerar Acabou de vencer, guardava o juízo E se ele for pra lá, te perdoe o juízo Ele tem que ser bom, ele tem que ser o juízo Ele tem que ser o juízo, ele tem que ser o juízo Ele tem que ser capaz, que não há o juízo Esse é o meu juízo E se ele for pra lá, ninguém pode parar Quando toda a bênção, ação é que chegar Acabou de vencer, guardava o juízo E se ele for pra lá, te perdoe o juízo Ele tem que ser bom, ele tem que ser o juízo Ele tem que ser o juízo, ele tem que ser o juízo Se não vai ser a paz, que não é o juízo Esse é o meu juízo, ele tem que ser o juízo Quando ele chega, tu é meu juízo Vai, espera Quando ele chega, tu não quer Aleluia! 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 Música 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 Tchau, tchau.